Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural. A Netflix lançou recentemente um trailer de um filme chamado O Rei, que contará a história do rei da Inglaterra, Henry V, ou no aportuguesado, Henrique V. Este que é nome de uma obra de Shakespeare que se baseia na própria vida real desse rei. Então, antes do filme estrear, acho que é importante para você conhecer a história desse cara, pois um conhecimento a mais é sempre bom. Então, vamos ao que interessa. Para começar, Henrique V foi o rei da Inglaterra de 1413 até a sua morte. Ele era filho do rei Henrique IV e sua primeira esposa, Maria de Boum. Henrique de Montmout, assim conhecido por ter nascido no castelo de Gales, que tinha o mesmo nome, foi criado longe da corte, já que ele não era descendente de um pretenente à coroa. Porém, tudo mudou em 1399, quando seu pai revoltou-se contra o primo Ricardo II da Inglaterra, fazendo-o depor e subindo ao trono logo depois. Esta mudança repentina conferiu um novo estatuto a Henrique V, pois agora era herdeiro da coroa, como também duque da Cornualha e príncipe de Gales. E esses títulos não eram só de enfeite, realmente era trabalho sério. Tanto que Henrique encarregou-se desde muito cedo da administração de Gales, e em 1403, com apenas 16 anos, liderou os ingleses na Batalha de Shoresbury, que pôs fim à revolta organizada por Henry Percy. Apesar de seriamente ferido em batalha, Henrique sobreviveu e continuou firme e forte lutando até 1408 contra Owen Grindor, outro rebelde galês. Pra você ver que o cara era osso duro de roer. Enfim, a partir de 1410, Henrique assumiu o controle da administração total devido ao estado de saúde do seu pai, cada vez mais débil. Finalmente, em 20 de março de 1413, Henrique de Montmout sucedeu seu pai, tornando-se agora conhecido como Henrique V. As suas primeiras medidas foram no sentido de pacificar os conflitos internos que existiam desde a violenta subida ao poder de seu pai, já que muitos lordes não haviam apoiado essa jogada política. Henrique V, então, resolveu emitir anistias e reinstituir como herdeiros de terras os filhos de homens que se opuseram a Henrique IV e morreram por isso. Logo, ele conseguiu o apoio da maioria. Livre, então, de impressões internas, Henrique dedicou-se à política externa, já que ele esteve sempre de olho na coroa da França e também queria a resolução da Guerra dos Cem Anos, que durava já desde 1337. Seus dois objetivos, então, de ser rei da França e querer paz, se uniam, já que se ele conseguisse o trono da França, a Inglaterra e a França seriam governados por ele e, logo, não haveria mais guerra nenhuma. Começando, então, a invadir o território da França, a campanha de 1415 foi marcada pelo sucesso da Batalha de Azencort, onde as suas reduzidas tropas derrotaram a linha de frente do exército francês e dos seus aliados. Em 1417, Henrique também venceu seus inimigos e conquistou a Normandia, enquanto os franceses estavam divididos pelas disputas entre Armagnacs e Borgonheses. Rouen, outra província francesa, caiu em janeiro de 1419 e, em agosto, Henrique acampou com o seu exército sob as muralhas de Paris. Portanto, dá para ver que Henrique V era um ótimo guerreiro e estrategista. Para a sorte de Henrique também, em setembro, João o Temerário, duque da Borgonha, foi assassinado e a capital perdeu qualquer esperança de se salvar. Depois de seis longos meses de negociações, Henrique então foi declarado herdeiro e regente da França pelo Tratado de Troias e, para fortalecer o acordo, se casou com a princesa Catarina de Valois em 2 de junho de 1420. No entanto, sempre algo dá errado. Quando tudo parecia dar certo com a França, Henrique teve que se retirar de Paris no auge de seu poder para a Inglaterra. Isso porque em 1421, o seu irmão Thomas, duque de Clarence, morreu na Batalha de Balgué e, claro, que obrigou Henrique a regressar ao comando das operações inglesas. E aí que a casa caiu, pois o inverno que houve na campanha militar no cerco de Meaux enfraqueceu a saúde de Henrique e o rei acabou morrendo de desinteria em agosto de 1422. O corpo foi levado para Londres e encontra-se até hoje sepultado na abádia de Westminster. Bom, curtiu a história e o vídeo? Se sim, deixe aquele like para ajudar e caso não é inscrito no canal, o que está esperando? Se inscreve aí, afinal ajuda muito e não custa nada também, né? Beleza? Muito obrigado por toda a atenção e até mais.